Marcos Pazza ao vivo Aô, coração! Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer comércia Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vivo bem melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O coração O coração Para que se apaixonou Por alguém Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer com essa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vivo bem melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente Coração Eu vou poder te amar Eu vou poder te amar Marcos Pazza ao vivo Aô, e tá começando o Vanda! Marcos Pazza ao vivo Eu vou dançar pandango de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração E o pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste E o pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Esse amandango bom vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada Que nós saímos cantando Levantando o pó da estrada Eu vou dançar pandango de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração Eu vou dançar pandango de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração E o pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Esse amandango bom vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada Que nós saímos cantando Levantando o pó da estrada Música Vou-me embora dessa terra, vou morar em outra morada Quem quiser que eu vá e volte, mande barreiras e estradas Tirando as pedras miúda, sereno da madrugada Vou-me embora dessa terra, vou morar em outra morada Marcos Pazza ao vivo Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha gaiteiro que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira da fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Esse é o bailão do Marcos Pasa Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá bonito e não tem hora pra acabar Mexe pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa vaneira é antiga e vem da fronteira O autor não se sabe, mas é de primeira Me toque a vaneira gosta, me apanchou na sala Um toque de guapoada e titã A vaneira morra acompanhando E não existe mais grossa que essa vaneira Na manhã, no ganso ou na polvadeira Menina, dance comigo que é do meu agrado A vaneira grossa de um jeito tão largado Recordo os tempos passados que eu morei na roça Como já tocava a vaneira grossa Mas hoje os tempos mudaram, ficou a saudade E eu trouxe a vaneira morar na cidade Vaneira que o povo canta e aprende a dançar Nem qualquer bailanta chegou pra ficar No fandango contra o festança Dançando contém que a vaneira É uma marca que faz casamento No baile do trio festança Sou o que chega primeiro Cê tem canha, chine, dança Me adicionou em treveiro Dou passo largo na sala Meio perto do exagero Mas foi assim que aprendi Dançar num baile campeão No lado esquerdo da sala Lindas chinocas que tem Mas se olhar pra direita São chinas lindas também Na cozinha bolo frito Frango ao forno do fogão E torta com três recheios Somente para leilão Tem todo porte de China Tem preta, loira e morena China gorda, China magra Tem a grandona e a pequena Eu num surumbo campeiro Coringo as prendas bonitas Quase nunca arrumou nada Então me entorto na birita A noite sempre é pequena Pra quem gosta de folia Não caiu fora da cena Antes da barra do dia Meu cavalo no palanque Espera mais um pouquinho Se estou borracho eu não ligo Pois ele sabe o caminho Foi numa vaga Naquela valsa das flores Com uma moça dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Le confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperanças Mostrou-me aliança Na mão que apaguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia Mas não podia traí-lo Pra consolar Minha dor Vindou a valsa das flores Soltou-se Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa Me olhou Chorando Me disse adeus Gostei Gostei dela Mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino Nos foi traiçoeiro Com outro primeiro E eu cheguei depois Hoje Hoje não posso esquecer Daquele amor Doibido Sei que em seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca A valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça Entrega uma flor Lembro daquele amor E não sei mais dançar É Marcos Pazza ao vivo Aô! Sucesso Valmir Pazza E vamos cantar Juntinho com Valmir Pazza Me leva Me leva meu amor Me leva onde você vai Eu quero ir também Me leva meu amor Me leva Me leva com você meu bem E cloro pra você Me cloro pra você me levar Me cloro pra você me levar Pelo amor de Deus Não me deixe aqui Ficando vou chorar demais Alivar atrás Venha me buscar Me leva meu amor Me leva onde você vai Eu quero ir também Me leva meu amor Me leva Me leva Me leva Me leva com você meu bem Me leva 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 Com você meu bem Me leva junto de você Quero ir também Não me deixe ficar A saudade e a paixão Vai ferir meu coração Venha me buscar Me leva meu amor Me leva Aonde você vai Aonde você vai Eu quero ir também Me leva meu amor Me leva Me leva Me leva Me leva Eu quero ir também Meu bem Me leva Me leva Me leva meu amor Me leva 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 Com você meu bem Me leva junto de você Quero ir também Me leva Me leva Com você, meu bem Fui no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um puxichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tô bem com o velho Tu quer o velho, sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tô bem com o velho Tu quer o velho, sabe que aqui tem Ô, meu bestança, aqui tem! Fui no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um puxichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tô bem com o velho, tu quer o velho, sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tô bem com o velho, tu quer o velho, sabe que aqui tem Tu tá doidinha, né? Fiu no t underwater, né? Marcos, passem tripes, dança! Simbora eu vou dançar com o Marcos Paz ao vivo Na coisa boa Fica, amor, por favor, não desjavô Fica junto que contigo eu me amarrô Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar em sol de bobo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor Fica junto comigo Essa moda é boa demais Fica, amor, por favor, não desjavô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar em sol de bobo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, amor, vem dançar em sol de bobo Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não Marcos Pazza ao vivo Somos um duo Assim sempre será Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilhar Sol do amanhecer Assim sempre Como um farol Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Olha o bairro do Marcos Marcos passa simbora Marcos passa ao vivo E eu fui criado mais ou menos desse jeito Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Me criei arrebentado e dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Os cabelo enfumaçado Quando ropa o seladão Aqui tá a chaleira Já quase no clare é o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em pulera Escrito o grito do soro E lá no piquete Relincha um potro tortinho Na boca da noite Me aparece o do rio Vem me jaberto da casa Pra descacar jaguarada Uma cama de peleio Eu me acordo de madrugada Escuto uma não pelada Aguando no banhada Me criei chucribagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando ropa a seladão Aqui tá a chaleira Já quase no clare é o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em pulera Escrito o grito do soro E lá no piquete Relincha um potro tortinho Na boca da noite Me aparece o do rio Vem me jaberto da casa Pra descacar cachorrada Reformando os alombrados Na vera do corredor No cabo do socador Com as mãos broteadas De calo No meu banco eu dou um estalo E sigo minha camperiada E uma perdiz ressabiada Voa e te espanta o cavalo Quando rompe o seladão Aqui tá a chaleira Já quase no clare é o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em pulera Escuto o grito do soro E lá no piquete Relincha um potro tortinho Na boca da noite Me aparece um sorrinho Vem me jaberto da casa Pra descacar cachorrada Lá no centro do capão O assobiado e o nanu No mar trincheira O jacu Grita o sábia Nas pitanga E bem na costa da sanga Ferra, vaca e o bezerro No barulho do ciceiro Eu encontro os boi de cana Quando rompe o seladão Aqui tá a chaleira Já quase no clare é o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em pulera Escuto o grito do soro E lá no piquete Relincha um potro tortinho Na boca da noite Me aparece um sorrinho Vem me jaberto da casa Pra descacar cachorrada Marcos Pazza ao vivo Vamos que vamos Essa é pra ninguém Fica parado Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor E outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim Igual aquele Eu teria linda flor, nunca viveu pra mim Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais Me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Puxa, gaita, gaita Gaita Marcos Paza ao vivo Marcos Paza ao vivo Ei, que vontade de dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Ai, que vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Eu já tô louco pra sair de casa Curtir a noite inteira que é bem melhor O carro do som vai anunciando E logo mais a noite vai ter um porró Vou chegar mais cedo Vou na portaria Comprar o meu e cresço Vou me divertir A galera tá chegando Tá lotando tudo Porró que é bom E eu não vou sair daqui Ai, que vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Eita, vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Eita, vontade Dançar no porrozinho Ai, que vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Eita, vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Eu já tô louco pra sair de casa Curtir a noite inteira que é bem melhor O carro do som vai anunciando E logo mais a noite vai ter um porró Vou chegar mais cedo Vou na portaria Comprar o meu ingresso Vou me divertir E a galera A galera tá chegando Tá lotando tudo Forró que é bom E eu não vou sair daqui Eita, vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Eita, vontade Dançar no porrozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escurinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar no porrozinho Música Sucesso, Palmir Pazza Música Música Esta saudade que veio de longe, trouxe pra perto uma recordação Esta morena que a tempo eu não via, feriu de novo meu coração Morena linda da flor do cabelo, eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Música Este teu rosto que é um amor perfeito, este teu corpo cheio de calor Esses teus olhos que são dois punhais, a de matar-me louco de amor Morena linda da flor do cabelo, eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não via, e eu queria contigo falar Para pedir tua mão Para pedir tua mão em casamento, para curar esta minha paixão Para pedir tua mão em casamento, para curar esta minha paixão Morena linda da flor do cabelo, eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Há tanto tempo que eu não te via, e eu queria contigo falar Arquistada, avivou Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha Fui cair numa armadilha, tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando essa canção Sou feliz, é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Eu sou feliz, é desse jeito Com a sanfona no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina bagunçou o peito meu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina bagunçou o peito meu Tá bagunçado e sem gerência Marcos Pazza ao vivo Marcos Pazza ao vivo Marcos Pazza ao vivo Se eu te currar no meu capô, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora se entrosa Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 bora se acabar, neném Só no rabi rola E no pé Vamos que vamos Aqui tá bom Música Música Se eu te currar no meu capô, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego E também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosa Bora, 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 bora Bora se estregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no rabi rola E o e-e-e Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Oh, Bart Bora, bora Oh, Bart Oh, Bart A anciano Marcos Pazza ao vivo Hoje aqui desse boteco não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos Pazza aí É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Depois de tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez com o outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que eu queria ouro Acho que outra pessoa substituiu O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barquinho da esquina virou minha casa Hoje aqui desse boteco não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos Pazza aí É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Depois de tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu cair no chão, me deixa dormir Tudo que eu fiz pra ela, ela fez com o outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que eu queria ouro Acho que outra pessoa substituiu O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barquinho da esquina virou minha casa Hoje aqui desse boteco não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos Pazza aí É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Hoje aqui desse boteco, não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos Pazza aí É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Hoje aqui desse boteco, não vou sair Garçom, bota pra moer, Marcos Pazza aí É só moda apaixonada que eu quero ouvir Garçom, se eu cair no chão, me deixa dormir Marcos Pazza ao vivo Alô, meu povo, vamos chegar Tá aqui, tá bom Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Pazza, hoje o bicho vai pegar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Pazza, hoje o bicho vai pegar Whisky, red, leio, cachaça ou tanto pai Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Paz, hoje o bicho vai pegar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear No bailão do Marcos Paz, hoje o bicho vai pegar Whisky, Red Lay, o cachaça ou tanto faz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, sexta-feira, eu tô louco pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, sexta-feira, eu tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, sexta-feira, eu tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Simbora! Marcos Paz